C.V. Agropecuária, tudo para o homem do campo. Alô, alô, Vila Tocantins e toda a região. Você já fez as suas compras na C.V.? Ainda não? Olha só, a C.V. Agropecuária tem tudo para você, homem do campo, que precisa comprar com qualidade. Na C.V. Agropecuária você encontra semente de pastagem. Você também vai encontrar uma diversidade de produtos para você, homem do campo. É, não perca tempo. A C.V. Agropecuária está todos os dias, de segunda a sábado, de portas abertas, esperando por você. Aguarde, neste ano de 2023, a C.V. Agropecuária abre mais uma filial. Agora é a vez da cidade de Esperantina. Então não perca tempo. Logo, logo, estaremos anunciando a grande inauguração da C.V. Agropecuária em Esperantina. Organização Cléb Ival.